Eu já vivi uma situação como uma tentativa de suicídio aos 9 anos de idade. O que é o que passava na minha cabeça? Alguém que nem os pais querem... Por quê, né? Serve pra quê? Pode ser amado por quem? Oi, bande povo curioso! Sejam bem-vindos a mais um Pode da Malau. E hoje, nosso convidado é novamente uma pessoa daqui de casa, da grandona. Maiana, seja muito bem-vinda ao Pode da Malau. E pra quem não conhece essa carinha de princesa, ela também é conhecida como Piau e Lina. Ai, mulher, amei! Asmei que tu me chamou de princesa! Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui, né? Já me afobei em todo lugar, inclusive lá no programa Onda do Povão. Já disse, Padua, meu amor, estou indo para o Pode da Malau. Então, fica-te aí, bicho, velho, que eu vou brilhar lá com a Malau. Muito obrigada pelo convite. Não, olha, eu queria sempre... Quis saber mais da história dela, porque ela aparece todos os dias na televisão de vocês, mas ela é uma pessoa super discreta e, inclusive, um pouco envergonhada. Ela que começou a se destacar com teatro, reproduzindo obras literárias na escola. E hoje faz sucesso no Nordeste inteiro, como a Piau e Lina. É mãe de duas meninas, com uma história de muita perseverança e força. Ainda é crossfiteira. É isso aí, amiga, a mão calejada, né? A gente podia tirar uma diária de servente e pedreiro, que a gente ainda ganhava o dinheiro. Mas a gente vai, não, vai fazer crossfit. E a gente, aí, por cima, você tem uma conversa séria com ela, porque você ri do começo ao fim. Eu queria começar aqui, como eu começo todos os pós da Malau, que tu me contasse um pouco da tua história, da tua infância. De onde é que tu é, mulher? De onde é que tu surgiu? Eu sou de um lugar muito humilde, né? Onde a gente chama, humildemente, de capital do mundo. Que é a cidade de Piripiri, a terra do humor. Os humoristas do nosso estado são de lá. A Maurício K, João Cláudio. De estar faltando uma gata pra brilhar nesse palco. E tinha que ser eu. E eu sou de Piripiri. Na verdade, essa pergunta, ela parece simples. Quem é você? Parece. Mas ela não é. É a pergunta mais difícil que existe. Porque tem relação com a sua identidade, né? Hoje, olhando nos seus olhos e falando de maneira, da maneira mais sincera, que eu posso te responder. Quem eu sou? Eu sou alguém que foi achada pelo Senhor do amor da minha vida, né? Que é o meu Deus. Essa é a resposta que eu posso te dar de maneira mais sincera. Eu fui alguém encontrada. Eu fui encontrada. Eu tenho uma história complicada. Inclusive, um dos meus projetos é falar da minha vida de uma maneira mais aberta. De repente, um filme, por que não, né? Ou um livro. Eu quero poder compartilhar. Porque eu entendo que outras pessoas podem ter passado ou estar passando pelas mesmas situações para que elas possam entender aonde elas podem chegar, né? Não é sobre nós, nem sobre os nossos méritos. É sobre as pessoas que podem se identificar com você e ali... É sobre o milagre da vida que Deus gera em nós, né? Para sobreviver diante do mundo caótico. Eu sou uma pessoa que eu sou de peripiri. Eu fui entregue para a adoção duas vezes. Eu não fui criada pela minha mãe, né? Minha mãe tinha uma vida complicada. Minha mãe me entrega para alguém. Alguém também não me cria. Me entrega de novo. Eu fui criada em um lugar onde existia uma escassez muito grande. E essa escassez fez de mim uma pessoa compulsiva por comida, né? Que isso é uma história... Gente que sabe que eu tive um sério problema com obesidade. Então, eu fui uma pessoa que eu passei por muitas lutas. Mas tudo isso fez quem eu sou hoje. Porque não é sobre o que você passa. É sobre como você reage. Sim. E eu encontrei alguém que me ensinou a reagir diante da adversidade. Que é exatamente essa fé que me sustenta. Então, o conceito de quem eu sou hoje, a minha cosmovisão, como eu olho o mundo, tudo vai estar voltado em relação a isso. Não existe nada que você me pergunte que não passe por esse filtro. Porque ele é... Olha só falar, já me emociono. Ele é o meu alicerce. Sem ele eu não tenho graça. Sem ele eu não tenho base. Se tirar ele de mim, o saco fica seco. Esse é o que me sustenta, é o que me faz feliz, é o que me leva além, é o que me faz levantar da cama. Aonde tu, desde o começo, desde que tu se lembra, tu tem essa conexão com Deus, ou foi durante a tua vida, ou foi depois de um certo tempo? Eu sempre tive o anseio de viver essa conexão. Acho que como todo ser humano, às vezes a gente não identifica. Mas dentro de nós há uma parte que anseia por se comunicar com Deus, né? Que é o nosso espírito. O ser humano, ele tem uma tricotomia. Ele é um espírito, uma alma e habita no corpo. Quando a gente fala de alma, a gente já pensa em malafombro. Ai, meu Deus, uma alma pelada. Não, gente, não é isso. A nossa alma é o nosso psique. E essa parte de nós, ela é totalmente corrompida, e ela é inconstante, e ela é instável, entendeu? E ela é cheia de sentimentos. Às vezes, sentimentos menos ruins, outras vezes sentimentos terríveis. E ela é instável. Mas existe uma parte de nós, que é o espírito, que ela é conectada. E essa parte, ela está pronta. Mas essa alma atrapalha os processos. Até chegar lá. E o nosso corpo é o recipiente que cabe essas duas partes de nós. Então, eu sempre desejei isso. E um belo dia, o grande start do relacionamento com esse Deus, é exatamente isso. Não é você que encontra ele. É ele que te encontra. É ele que te encontra. Só há uma forma de você conhecer a Deus. É quando ele se revela. E isso é maravilhoso, porque ele é perfeito. Um atributo dele é a perfeição. Logo, nós, imperfeitos, não deveríamos chegar nem perto, porque ele é perfeito. Mas mesmo você e eu, com tanta imperfeição, ele olha e diz, vem cá, amor. Você é filhinha de papai. Costa aqui. Quero mostrar para você quem eu sou. E olha, esse é o melhor relacionamento da vida. É incrível como é bom ter ele perto. Ele é palpável. Há situações na minha vida em que Deus é tão real que eu quase posso tocá-lo. Isso é, meu Deus. Isso me deixa apaixonada. A gente está até conversando hoje de manhã que o Gerard, ele te deixa muito próximo a Deus. Você se sente muito próximo à luz, porque você está ali gerando uma vida. Você ficou grávida muito nova, né? Sim. Eu engravidei da minha primeira filha aos 19 anos. E aí, como é o nome das suas filhas mesmo? É a Sarah. Beijo, mamãezinha linda. Se a gente tem sete anos de mamãe, cheira. A coisa mais fofa do Brasil. A Sarah e a... A Sarah e a minha pimenta malagueta, que é a Darça Letícia. Eu não sei para que essa menina puxa a mulher. Porque eu vivo quieta. E a menina é medonha desse jeito. A Darça, ela é caótica. Lá em casa, os temperamentos, é algo misturado. Tem uma sanguínea, que sou eu. Um caso clássico, né? De um temperamento sanguíneo. Tem o Sarinha, que é uma melancólica. Sarah, o cachorro mijou no porte. Ah, o cachorro mijou no porte. E temos a Darça, que é colérica. Então, imagina essas três mulheres na sua casa. Nossa, é o case tua casa. É, completo. E ali, eu vejo muito que você... Ela é muita razão das suas vidas. É Deus e elas, e elas e Deus, né? A maternidade, Maria Laura, eu sei que você está vivendo essa fase. O começo dos começos. Se você entender o que você está recebendo com isso, você vai crescer em tantos aspectos, sabe? Ter um filho, é... Gerar uma vida. Falando disso de um ponto, além do ponto biológico, que também é algo extraordinário. Sim, sim. Falando de um ponto de vista espiritual, é você receber uma herança. E o que é uma herança? É algo que você não trabalhou para ter, mas mesmo assim você recebe. Os filhos, eles são descritos por Deus como isso. Está escrito, não estou te revelando um grande mistério que eu criei. Não, isso é um princípio espiritual, né? Que está lá nas escrituras. Os filhos são herança. Herança de Deus. Então, você está recebendo essa herança do seu pai do céu. E a maternidade, para mim, ela foi e ela é um lugar de cura. Imagina você, eu abandonada, eu vivi muitos problemas. Vou falar uma coisa aqui que eu não falei em muitos lugares, mas eu entendo que estou falando para que pessoas sejam alcançadas. Você vê a humorista, mas você não vê o que a pessoa viveu. As marcas que o abandono gera em alguém são marcas sérias e próximas. Eu já vivi uma situação como uma tentativa de suicídio aos 9 anos de idade. Nossa! Porque dentro... Tão nova? Tão nova. Por quê? O que é que passava na minha cabeça? Alguém que nem os pais querem... Por quê, né? Serve para quê? Pode ser amado por quem? Então, alguém... Eu vivi uma situação de violência no ambiente que eu estava, de violência física, né? E depois disso, aquilo me veio assim... É para isso que eu sirvo, então, né? Isso é o que eu... Para que eu sirvo. E nesse momento, eu queria, eu não queria existir. E eu decidi, mesmo tão nova, com 9 anos, viver, querer acabar com a minha vida. E aí, veio a adolescência, não aconteceu, alguém tomou o que eu ia fazer, enfim, graças a Deus, né? Aquela alma e aquele espírito, né? A alma não estava... A alma aflita, por quê? O que é que acontece? Mas, algo muito importante, amiga, segura essa. Essa que é a chave para abençoar os filhos da gente. As nossas decisões, como pai, como mãe, elas têm um impacto muito grande na vida dos filhos. Sim, com certeza. Um dia, a minha mãe tomou uma decisão. Um dia, a mãe dela tomou uma decisão. Um dia, a avó da minha mãe tomou uma decisão. E isso gera, de uma maneira hereditária, uma sequência de repercussão. Algumas coisas vão ser positivas da identidade que foi gerada, tá? Outras vão ser negativas. Então, a minha mãe, ela tomou uma decisão muito séria na vida dela. Por Ns questões. Que foi não querer, não me querer na vida dela. Mas hoje, eu falo porque é algo sarado em mim, graças a Deus. E aí, isso reverberou na minha vida. Sim, total. Só que chega um momento que Deus te traz para a lucidez e te diz, chegou a hora de quebrar o ciclo. Eu quero mudar essa história. Te dar uma oportunidade, né? Eu estou te dando uma chance de você gerar uma vida e escrever uma nova história, porque os ciclos, eles se repetem. A não ser que você tenha... Isso só acontece com estalo de lucidez. E eu encontrei isso no cristianismo, sabe? E isso foi muito violento. A maternidade, para mim, foi esse lugar de cura. Porque eu vinha desse sofrimento. E aí, eu conheci o Senhor do amor. O Deus na minha vida, que disse para mim, você não é as decisões da sua mãe. Você não é, embora isso tenha acontecido. Embora você tenha sido gerada nesse lugar. Embora você não saiba quem é o seu pai. Embora você tenha sido entregue para adoção duas vezes. Você não é isso. O plano que eu tenho para você é outro. Você não é isso. Eu já mudei. Na eternidade, você nunca foi isso. E não importa como as coisas começam. O princípio, outro princípio. Também não estou te dizendo uma filosofia de milhões que eu estou inventando. É um princípio que está na palavra. Não importa como as coisas começam. Importam como elas terminam. E eu quero escrever daqui para frente. Vamos comigo? Esse foi o convite de Deus para mim. E aí, a maternidade foi o confronto. Porque o processo de libertação e de cura desses estigmas que a gente traz, ele é violento, confrontante. E ele te leva para lugares que tem hora que você diz assim, porque você pensa que você é bom. Você não é. E aí, tem aquele choque de realidade. Quando eu olho para minhas filhas, às vezes, eu olho para elas e eu vejo os meus defeitos. Eu digo, olha aí, a bichona, é eu bem sim, a menina, é eu toda. A menina está igualzinha a mim, a Maria. É, eu toda. Então, você tem uma oportunidade de amar alguém que não seja você mesmo. Num mundo onde as pessoas priorizam a autovalorização. Ah, você tem que se amar. Ah, você tem que se priorizar. Ter um filho, amiga. É não se priorizar. O bem-estar dele é a coisa mais importante. Eu li isso um dia desses, que a mãe, ela é o primeiro amor de um filho. Ou filha. Mas o filho é o último amor da mãe. Porque não existe amor maior do que o amor que uma mãe sente por um filho. E as coisas... E isso é muito também de Deus. Porque eu acho que ali, o filho, ele traz muito a cura. Ele traz muito você, eu pelo menos agora que eu estou gerando, você ver situações da sua vida que você agiria de forma completamente diferente, porque você não pensa mais só em você. Até o que você vai comer. Tudo. Eu estou esperando um bebê, eu não vou comer isso. Não, desde... Porque assim, por mais que você se case, você pode ser apaixonada pelo seu marido, por mais que você tenha mãe, pai, é diferente quando você gera, e você olha para aquilo ali e fala, não, isso aqui eu sou 100% responsável por esse ser humano aqui. Mas talvez eu tenha tido clareza. É isso. Eu tenha tido clareza que sua mãe não teve, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente, eu acho que você já está curada, a gente vê isso como um aprendizado. Como um aprendizado. Passa a página e diz... E certamente, se foi difícil para mim, imagine para ela. Imagine para ela. As situações que ela viveu, né? Para chegar nesse ponto. Porque o seu corpo, ele denuncia você. Tem uma palavra que eu gosto muito, assim, né? Que me acompanha na minha caminhada. Que diz o seguinte, Pode, por acaso, uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Todavia, se ela esquecer, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Uma mulher, ela pode ter um problema intelectual. Ela pode não ter lucidez, conexão neural para discernir o mundo. Uma deficiência psíquica, né? E ela gerou um bebê. Mas o corpo dela denuncia que ela precisa amamentar. Então, quando você for amamentar a sua nenenzinha, você vai entender o que eu estou falando. Todas as células do seu corpo indicam que você precisa amamentá-la. Ela não pode esquecer. Uma mulher nunca esquece. Ela não esquece. E aí, Deus disse, olha, é possível a mulher esquecer do filho que mama? Mesmo que ela esqueça. Eu não te esqueço. As coisas da terra, elas imitam as do céu. Você vê, quando alguém pergunta para Jesus, Ah, ensina a gente a orar. Ele começa como pai. Aí, vem a questão do masculino. Do masculino. A figura do pai que ela representa. Porque, muitas vezes, nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus. Porque nós temos dificuldade de nos relacionar com o pai da terra. E Deus, ele é pai. Então, se eu tenho um pai carrancudo, que tal? Que tal? Eu nunca vou chegar para o meu pai do céu, entender que ele é um pai gentil, carinhoso, afetoso, que me repreende. Você representa, você vê o que você convive, né? O que você vivencia. Então, Deus, ele nos chama para viver a plenitude. A plenitude da paternidade está em Deus. A plenitude da maternidade está em Deus. Todas essas coisas que a gente vive, é algo que comunica de lá. Entendeu? E, assim, eu sou muito feliz sendo mãe. Em um tempo onde, assim, muito se fala sobre empoderamento feminino, né? Sobre a maternidade. Que muitas mulheres decidem não ter filhos, não gerar. E isso deve ser muito respeitado. As mulheres têm, sim, esse direito de priorizar o que elas quiserem na vida dela. Mas você quer um conselho? Gere seu filho. É muito especial. É muito. Não existe trabalho, não existe dinheiro, não existe sucesso que se compare à experiência de você ter um filho. É muito surreal. Eu brinco muito nas redes sociais, assim como você. Você é muito brincalhona, né? A gente brinca com coisas sérias para que a gente consiga viver aquilo ali de forma leve. Mas a maternidade, ela é muito bizarra. Ela, você olha o seu corpo ali, ele está mudando e você está gerando ali dentro uma vida. E eu acompanho por um aplicativo que era o tamanho de uma semente de girassol. E hoje já está do tamanho de uma manga. Já, já está do tamanho da tua filha de 17 anos. Uma sara dessa, assim, imensa. Mulher e essa fase. Você olha para aquilo ali e você fala, meu Deus, como é que alguém vê uma coisa dessas acontecendo e não encontra nisso um Deus, né? É, né? Porque tudo fala sobre isso, essa revelação geral de Deus. Você olha para o mar, você olha para a natureza, você olha para um bebê, você naturalmente diz, Deus existe. Deus existe aí, é na cara. É impossível não existir. E nas tuas filhas, tu encontra isso. Tu me disse uma vez que tua filha trabalha contigo, né? É, minha filha me ajuda muito. Ela ajuda a editar os vídeos, ela diz o que é legal, o que não é. Mas ali tu encontra uma forma de educar elas. Financeiramente. Financeiramente, eu sou muito preocupada com isso. Eu entendo que você precisa ser funcional. Você não pode criar, muitas vezes a gente cria os filhos e gera neles uma deficiência de caminharem sozinhos. Porque você cuida. O tempo todo ali. Sim, meu amor, as minhas filhas, elas são treinadas. Se um dia você tiver uma oportunidade de conversar com qualquer uma das minhas duas filhas, você vai entender do que eu estou falando. Eu sou intencional, da barriga. Na barriga que eu já estava dizendo, essa aqui vai tocar violão e vai cantar. Essa daqui vai tocar violino. Hoje minha filha canta e toca violão e a outra toca violino. Entendeu? Então, eu fui... Ao gerar minhas filhas. Então, parei a menina. Você é isso, você é aquilo. Você é isso, você é aquilo. Eu fui gerando nelas. Entendeu? Gerando, gerando, ensinando. Isso é um processo que leva tempo. No começo da vida do seu filho, você é a maior influência da vida dele. É você. Só que você precisa entender que com o passar dos anos, você não vai ser mais. Vão ter outras influências. Vai ter amigos, vai ter pessoas que eles vão admirar. Vai ter escola, vai ter filhos, vai ter tudo. Mas você precisa aproveitar a infância, que é o tempo que você tem as atenções voltadas para você, para gerar essa conexão. Aí, o que é que acontece? Às vezes gera umas conexões complicadas, porque você mesmo não se encontra. Você mesmo não sabe quem você é. Você mesmo não tem uma identidade. Aí, como é que você vai criar outro? Entendeu? Então, quando eu me descobri tudo isso em Deus, o meu potencial em Deus, quem eu era de verdade, e depois eu fui para um filho, eu digo, opa, a minha vai nascer sabendo dessa história toda. Então, se você conversar com uma filha minha, você vai dizer, menina, olha aí. Olha essa columinha. Ela é tipo isso, por exemplo, financeiramente. Minha filha pequenininha chega debaixo de um pé de manga. Aí, o que é que ela diz? Olha aqui, mamãe, um monte de manga, eu peguei uma sacola, já enchi para a gente fazer um suco, chegar lá em casa. É isso que eu quero de você, garota. Eu quero que você veja, você precisa crescer, trabalhar, se alimentar. Porque, assim, vai ter um momento da vida, sabe, Maria Laura, que eu não vou estar na vida das minhas filhas. E eu sempre me preocupei com isso. E se eu morrer? Se chegar a hora de eu ir para o outro lado? E aí? Então, eu tinha muito medo das minhas filhas se desesperarem. Eu preparei minhas filhas até para esse dia. Se mamãe partir, mamãe estar na glória, o Senhor decidiu que chegou os dias da vida da mamãe ao fim, e a vida de vocês duas continua. A vida segue, dinheiro tem em tal lugar, sem é isso, isso e isso. Eu criei todo o tempo falando. E um dia alguém perguntou para a minha filha, a minha pequena, né? É a daça, se tua mãe morreu, o que é que tu faz? Ela disse assim, eu vou sentir saudade, mas a vida continua. Ah, legal. Você já deixou ensinada, ela já entendeu. Entendeu? Então, é criar, entendendo que a vida é um ciclo, que ela vai passar. E criar para o mundo, criar para saber que no seu... Minha mãe diz isso, filho a gente cria para o mundo. É você entender que o filho, ele não é seu, você gerou. E ele vai caminhar sozinho. E você tem que preparar ele para o mundo que está aí fora. Não pode deixar aqui dentro, trancadinho dentro de casa, para ele poder ficar fazendo tudo aqui dentro de casa, porque eu vou fazer tudo para ele. Eu já vi mães, e assim, eu fico nervosa com isso, entendeu? Eu fico tensa. Eu já vi mãe, ai, sujeito, meu filho, eu não posso lavar as louças, porque meu filho está estudando. É, meu amor, antes do seu filho começar a estudar, ou fazer qualquer coisa na vida dele, ele precisa ser um ato profissional. Foi uma das coisas que eu ando lendo muito, né? Para a maternidade, maternidade é uma coisa que me assusta, criar um ser humano. Mas uma das minhas leituras fala que é muito importante você ter, as crianças terem atividades domésticas desde pequenas. porque ali ela já vai criar um senso de responsabilidade, só que nem todo mundo vê isso. Esse é o básico. As mães acham que estão fazendo algo positivo para o seu filho. Estão ajudando o filho. Você está alejando a criança. É, a criança chega com um menino de 20 anos que não sabe lavar uma louça. Mulher ouveu outro dia o menino. Quer! Meu irmão, o que essa criança quer? É porque ele quer água. Por que essa criança não fala a palavra? Porque, às vezes, a gente não espera nem a criança falar. É só o ar. Já está todo mundo. Ah, o menino quer água. Traga uma água. Não. Quer água. Quer o que? Diga de novo para a mamãe. Estimula. É um ser humano ter um potencial. Estimula. Então, assim, nove meses e a Dacinha caminhou. Logo, eu sou essa pessoa muito elétrica. Mentira. Ninguém nem vai saber. Tu age, né, mulher? Bicho, eu não vim para cá para morrer de nervosa. Eu digo, eu levei a bonita da Malau para o meu espetinho. Fiz o que pude com ela, pois hoje ela se vinga de mim. Lá não pode. Nada. Aqui é tranquilo. Vim nervosa. Então, assim, estimule seu filho, sabe? Deixa ele viver os processos. Caiu. É claro que você não vai ser uma mãe negligente, nem omissa. Mas deixa ele levantar. É. Deixa ele levantar. E eu ia te chamar de Piauí, Lina. É comum isso. É. Como é que começou a tua carreira profissional? Porque você teve filho muito nova e a gente sabe que o filho requer muito ali, demanda muito tempo. Só que você também começou a sua carreira muito nova. É verdade. Como é que começou essa tua carreira junto com a maternidade? Como é que foi? Babada e confusão. Imagina. Eu tenho que escrever o livro Como Nasce um Humorista. Era disso que eu estava falando no começo e acabei fugindo da minha mente. É um projeto pessoal, né? É claro que eu sonho com um filme, um documentário, um doc da vida. Claro. Quem seria a atriz que te... Mulher, minha preocupação é quem representaria a minha mãe, né? Nessa história toda. Porque existem coisas que eu ainda não contei e que são delicadas. Sim, sim. Mas a história... E aí, como é que tu começou tudo? Mulher, foi assim. Eu sempre fui muito alegre, espontânea, mas... E engraçada. Eu ensaiei... Olha, eu te falando muito sinceramente, a televisão não é uma novidade pra mim. Vou te falar em que aspecto. Eu ensaiei. Minhas brincadeiras eram de apresentar programas de TV. Eu só não sei... Desde pequena. Desde sempre. Desde sempre. Era em cima do pé de manga, fazendo de conta que eu estava fazendo isso, que eu estava fazendo aquilo, que tinha câmeras me filmando. Não sei como... Eu já estava dentro de mim. Aí, o que é que acontece? Houve uma fase da minha vida em que eu não queria ser engraçada. Porque eu achava que ser engraçada me descredibilizava como mulher. Não te levariam a sério. Não me levariam a sério. E eu passaria duras críticas. E, principalmente, poderia envergonhar a minha fé. Sim. E isso era um fator decisivo. Entendi. Eu não queria isso, né? Para mim, o mais importante era viver essa fé de maneira íntegra. De maneira que isso não manchasse essa fé. Então, eu tinha medo de ser engraçada. Só que, quanto mais eu fugia disso, desse ser engraçada, mais Deus me levava para esse lugar. Então, eu entendi que ser engraçada é um traço da minha personalidade. E que eu vou fazer isso, eu vou fazer tudo com isso, independente da área que eu esteja. Se eu estiver vendendo bolo lá no Sinal, eu vou vender com humor. O que é que está dentro de mim? Faz parte de você, né? É uma característica que meu pai me deu. Então, por que não viver isso? Aí, foi onde eu fui. Festival de humor em Piripiri. Essa história é demais. A Mauri Jucá apresentando o Festival de Humor. Eita! Babado, bicho. Eu lisa, 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 assim como um sabão. E as minhas filhas tinham ganhado uma bolsa para estudar em uma escola privada. Nessa época, eu tinha estreado um personagem na minha cidade que viralizou. Que era a Pichuquinha. Um personagem infantil. Infantil. Com o nascimento das minhas filhas, da minha primeira filha no começo, eu percebi que eu conseguia me comunicar muito bem. Eu digo, se minha filha gosta disso, outras crianças podem gostar. Isso pode virar dinheiro. Lisa, sem dinheiro. Precisando, né? Precisando. Eu digo, vou ser palhacinha. Fui animar a primeira festa. Primeira festa, bicha do céu. Fracasso. Mas eu tinha uma estratégia, uma carta na manga. Meus bonecos, fantoches. As crianças, nessa fase do show, ficaram encantadas. Eu digo, pronto. Já sei como trazer isso para mim. E aí, eu me descobri como palhacinha. E vivi muito tempo sendo palhacinha, lá na minha cidade e na região. Construí a minha casa, minha casinha, onde eu morei com minhas filhas durante muito tempo, antes de ir embora para cá, com o dinheiro de palhaçaria. Sendo palhacinha. E o que é que acontece? Chegou uma fase da vida que teve o festival de humor. Aí, eu já tinha minhas duas filhas. Tinha a Sari, tinha a Dás. E alguém chegou para mim e disse assim, Naena, você deveria participar do festival de humor. Não existia piaulina, não existia nada. Fazia parte de um grupo de teatro lá em Piripiri. Um grupo de teatro, Arte Popular na Educação e Saúde. Que era um médico que cuidava, que escreveu um livro. Que esse livro, Arte Popular na Educação e Saúde. E eu participava junto com ele desse trabalho. Que era um trabalho maravilhoso. A gente pegava temas de saúde. E transformava em peças de teatro. Teatro de arena para ir para a comunidade. Nessa época, eu também trabalhava como agente comunitário de saúde. Já fui quase médica, bicha. Estou vendo? Já foi um pouco de tudo. Eu já fui muita coisa. Eu já fui auxiliar de consultório dentário. Eu já trabalhei no SAMU. Trabalhar não é problema para você, Arte. É, meu amor, não mesmo. Se precisar socorrer, bem aqui sim, meu amigo, né? Augusto, que está filmando a gente. Respiração boca a boca. A gente faz, viu? Mas não dá agonia, não. Para tu não testar. Estou tirando onda com ele. Então, assim. Nesse grupo, eu desenvolvi muitas habilidades no teatro. E foi algo muito empírico. Eu nunca fiz algo específico para aprender. É claro que a gente potencializa quando a gente faz. Mas já estava aqui dentro. O dom foi Deus que te deu. Festival de humor, alguém fala. Nayana, como o personagem se destacou muito, uma escola me chamou. Traga suas filhas para estudar aqui, que a gente dá a bolsa. Uma escola excelente da minha cidade. A top das galáxias. Mas só que você vai ter que pagar a matrícula. Ah, mulher, eu não tinha. Era um dinheiro que eu não tinha. Alguém chega e diz. Eita, Nayana, mulher, tu devia pegar e participar do festival de humor que está rolando. Tal, tal, tal. Vai, vai que tu ganha. Aí eu disse. Não, não vou, não. Porque aquela coisa de não querer ser engraçada, né? Ter medo de ser engraçada. De eu ser levada a sério. Não, eu sei o que é. Ter medo disso. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo. Oh, meu Deus. O que é que eu faço? Mas tem um prêmio. Eu digo. Opa, é o dinheiro da matrícula. É estudar na escola top da galáxia de Piripiri. Pelas minhas filhas. Saia bem e do meio. Fui lá, minha irmã. Já tinha conversado com um amigo meu, que é o João, que escreve humor para algumas pessoas aqui de Terezinha, o João Carlos. E ele tinha dado uma sugestão. Estava nascendo um personagem. Aí ele disse. Qual é o nome que tu vai colocar? Mariquinha, Maricota. É uma mulher regional. Porque um personagem, quando ele vai nascer, ele tem uma personalidade. Quantos anos tem, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela odeia, quem ela é, quem é a família dela. A gente escreve naquele roteiro tudo que ela vai ser, né? Tem toda uma personalidade. É uma pessoa que está nascendo. Você está querendo ali uma pessoa, sim. E aí ele disse assim. Por que você não coloca Piauí Lina? Aqui em Terezinha tem um pessoal que tem um sobrenome Piauí Lino. Coloca Piauí Lina, que faz essa referência ao regionalismo. Piauí, regionalismo, sim. Fui lá. Me inscrevi para o festival. Ali foi a primeira vez que a Piauí Lina nasceu, veio ao mundo, pari ela no pau. Me inscrevi às 5 da tarde, cheguei para me inscrever. Não, já encerrou. Eu digo, não, então não é para me fazer. Realmente não é. Aí a moça, não, volta aqui. Eu vou fazer a tua inscrição. Vai que tu ganha esse negócio. Vai que... Mulher. Foi impressionante. E eu peguei uma roupinha que eu tinha em casa, da senhorinha que me adotou. Uma saia que ela tinha, que eu usava as roupas delas para interpretar alguns personagens nesse teatro de arena que eu fazia. Peguei uma peruca, peguei uma galinha emprestada e fui subir no palco. Maria Laura, eu te digo, eu não sabia o que eu ia dizer. Você só subiu. Eu só sabia que eu precisava ganhar aquele dinheiro. Eu me inscrevi 5 da tarde, 8 horas da noite eu estava no palco. Porque a matrícula da escola das minhas filhas dependia de eu ganhar aquele festival. Então, sabe do meu meio que minhas filhas vão estudar na escola. Tu tá entendendo? Aí eu fui. Mulher, quando eu subi naquele palco, eu tinha toda vontade no banheiro fazer o 2. O nervosismo, aquele negócio quente. Não, mulher. Eu não gosto nem de me lembrar da sensação. Quando eu subo, a galinha aqui debaixo do meu braço, toda vestida, ainda não era a Piau e Lina exatamente como ela é hoje. Mas que eu subo no palco, a Mauri e o Jucá apresentam no Festival de Humor. Com vocês, Piau e Lina. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Que eu subi no palco, a galinha colocou um ovo. Mentira. Quando a galinha coloca o ovo, eu ganho o ovo. Parece mentira essa história. É Deus, mulher. É Deus. Deus se diverte com a gente. Ele acha graça. Ele ri. Tá escrito que ele ri da gente. A galinha, ploco de um ovo. Quando a galinha coloca o ovo, aí eu digo, ô minha gente, eu tô aqui, essa galinha, a bichinha tá até de resguardo. Pronto. Eu ganhei as pessoas naquela hora. Aí eu comecei a falar. Do que eu podia falar? Uma vida desgraçada, de sofrimento, de escassez. Do que eu podia falar? De liseira, de pobreza, de dificuldade financeira. A realidade do povo. Comecei a falar da minha vida. De dinheiro, do talão que atrasa. Tá, tá, de menino que se sobe nas coisas. De filho de pobre, filho de rico. Mulher. Ali, eu escrevi um show de humor. Sem nem saber. Sem nem saber. Tem histórias que eu contei naquele, uma história que eu contei lá, que não pode faltar no meu show, porque ela funciona sempre. E aí, dois dias depois, foram duas apresentações, eu ganhei o festival, ganhei o dinheiro da matrícula das crianças, graças a Deus, e ganhei um grande amigo, que foi o Amaury Jucá. Alguém que olhou pra mim e disse, quero lhe fazer um convite. Nesse mesmo dia, na primeira apresentação, tem uma proposta pra você. E aí, você pode me dar seu telefone? Aí, eu disse, posso. E eu já brinquei com ele, a gente tem uma química profissional, eu e o Amaury, extraordinária. Tu precisa ir no show, bicha, pra tu ver. Lá tem babado e confusão, quanto a eu e a Amaury Jucá juntos. E aí, ele disse, tem uma proposta pra te fazer, vou te ligar. Aí, disse, mas não vai me ligar nunca. Isso aí, ele tá só dizendo pra ser educado, porque eu ganhei. Não, filha, ele me ligou, me chamou, disse, eu quero chamar você pra participar de um programa que eu vou estrear na Rede Meio Norte. É o programa Papo de Boteco. E ele tem a sua cara. E o programa tá precisando exatamente de um personagem pra dar a liga. O Papo de Boteco é um sucesso até hoje. As pessoas lembram com carinho do Papo de Boteco. E foi onde a Dona Piauí Lina apareceu. Entendeu? Aí, eu vim pra cá, a princípio, como freelancer, trabalhando pro Amaury. Só que eu sempre vinha e trazia meu texto. Escrevia três, quatro textos de humor pro programa e trazia. Fazia. Teve um dia que faltou quem criasse o humor pro programa. Eu escrevo, mas agora tem que... Eu sei. Se quiser me botar, mas tem que me contratar. E aí, o Rios, né, que tem essa sensibilidade de ver as coisas que nem a gente vê. Porque eu vim tão imatura, né, assim, num aspecto... A menina lá do interior. Tinha medo até de passar a rua em Terezinha, com aquele tanto de carro. Porque na minha cidade eu via as mesmas caras todo dia. Sabia quem era todo mundo. Sabia quem era todo mundo. Sabia quem era todo mundo, né, querida. Aí, de repente, no lugar desse tamanho, me deram um tremor nas minhas carnes. O Rios Moura chama. Queremos contratar você. Aí eu digo, pois meu nome é pronta. Aí, nesse convite, eu fiquei e graças a Deus estou aqui até hoje. Hoje fazendo ronda do povão. Já fazem quantos anos? Ai, mulher. Bastante. Acho que quase oito anos. É mesmo. Bastante tempo, sabia? Eu acho que... Porque o tempo passa e a gente nem percebe quando vê. Como freelance, né, trabalhando a princípio pro Amaury, acho que eu fiquei uns três anos. E aí, depois... Tu ficava indivindo? Indivindo, indivindo. Aí chegou um momento que eu precisei ficar. Ela deixava as crianças lá. E tuas filhas quietas. E agora, imagina, sem família. Sem pai, sem mãe, sem nada. Então, eu contava com quem? Com a família que Deus me deu, que foi os amigos. As minhas amigas. Eu tenho amigas. São mais próximos que irmãs. Foram pessoas que me ajudaram a criar as minhas filhas. Inclusive, tem uma que as minhas filhas chamam de mãe dois. Ai, que lindo. Ela é aquela pessoa que quando minhas filhas chegavam na casa dela, ela botava o marido pra fora do quarto. E botava as crianças ali. E as crianças vão dormir comigo. E assim, pior não era isso. Era o marido dizer, pô, deixa a bichinha dormir com você. E ele sair pra dar espaço pra minhas filhas. Então, são pessoas que eu me emociono, sabe? Porque são pessoas que eu nunca vou poder pagar. Alguém que ama nossos filhos é... É que Deus une pessoas. Ele não une pessoas, ele une propósitos. Ele une. E assim, essas pessoas amavam minhas filhas com todo o carinho e gentileza do mundo. E isso eu nunca vou poder responder à altura. Então, eram pessoas que... O que eu tinha pra oferecer, sabe? Nada. E eu tinha o carinho e o cuidado daquelas pessoas. De cuidar pra mim ir lá fora. Tinha não, ainda tem. Ainda tem, porque até hoje são pessoas que estão do meu lado. São pessoas agora, eu vivo um momento especial da minha vida e tal, porque eu sou muito organizada nas minhas finanças. Eu não coloco os pés aonde eu não... Entendeu? Eu sou organizada. Eu tenho o meu caderno da minha casa, eu tenho tudo. Pra você pensar assim, meu amor, olha aqui. A casa é direitinha. Então, eu me preparei muito pra comprar meu carro, né? Porque eu não queria me endividar. Eu até poderia fazer isso na concessionária do seu pai, né? Como funcionária. Mas eu evitei. Eu evitei, porque eu não sou dessas. Então, eu esperei, programei, fiz o meu consórcio, o G4R, a sua compra programada e paguei o consórcio durante um bom tempo, sem pressa, sem agoniação pra fazer a compra da minha consórcio. A tranquilidade. E nesse momento que eu fui comprar meu carro, eu recebi muito carinho dessas pessoas. Porque elas estavam lá, elas sempre estiveram. Elas vieram de Piripiri pra inauguração do carro novo, mulher. Então, acredita? E foi almoço, e foi jantar, e foi oco do mundo. A felicidade do outro é a sua felicidade, é quando você encontrou as pessoas certas. Se eu tenho motivos pra olhar pra minha história e reclamar, Deus me deu além de tudo que eu imaginei na minha vida. Deus me deu um trabalho que eu amo fazer, que eu faço com facilidade. Deus me deu pessoas que viram em mim coisas que eu nem vi. Quando o Urias me chamou naquela mesa, eu sentei e eu era insegura. Eu digo, o que eu vou comer, esse dinheiro que você tá me oferecendo, não dá de eu pagar o aluguel. Eu tenho duas crianças. Ele disse, ó, essa menina que tá chegando aqui desse jeito, daqui a tanto tempo, vai tá de carro, vai tá de apartamento, vai tá de tudo. E foi realmente uma palavra profética que ele liberou ali na minha vida. E aí, hoje eu tô aqui, né? Graças a Deus, num trabalho que é uma extensão do propósito de Deus na minha vida. Aí alguém chega e diz, ai, mas tu conta piada, mas tu faz humor. Humor, não. Não conta piada. Eu não faço humor. Eu mudo ambientes. Eu mudo ambientes. O humor, ele é uma chave. Ele é uma ferramenta. Você vê um ambiente tenso, sisudo, confusão, caos. Chega alguém com amor. Humor. A pessoa quebra e se abre e eu posso acessar. Com um sorriso você muda com o ambiente. Eu acesso pessoas com humor. E quando eu acesso o coração de alguém, eu não vou lá pra injetar o que eu posso fazer. Eu vou lá e digo, olha, essa sou eu. E o que é que tá aqui? A identidade do meu pai. Então, Deus me colocou aqui, não só pra mostrar um talento, isso, tá, tá. Isso talvez ao primeiro momento seja o que apareça. Mas Deus me colocou aqui pra revelar quem ele é. Eu te sarei, eu te curei. Vai lá. Conta pro mundo que eu sou um pai bom. E que eu tô afim de mudar a história da galera toda. Que ninguém precisa viver triste nem oprimido. Eu sou um papai que tô no ponto pra trazer pro colo e mudar aí a história de geral. Chama pro papai aqui que eu resolvo. E esse é o meu maior objetivo de vida. Comunicar quem o Senhor é. Esse é o motivo da minha existência. Porque eu fui achada por esse amor. E aonde eu for, essa é a minha prioridade. Mostrar quem ele é. É isso. E eu acho que você traz diariamente felicidade pra gente que você nem imagina. A quantidade de gente que você atinge. Não só aqui na Meu Norte, mas também nas suas redes sociais. Nos seus shows, em tudo que você vai. Em todo lugar. Cada piada, às vezes, que você solta ali. Só uma brincadeirinha. Às vezes, você muda o dia de uma pessoa. E é tão bom a gente receber esse retorno do telespectador e da pessoa que tá lá do outro lado. Muito senhorito. Claro que se identifica. E é a mesma coisa da sua história. Eu acho que a sua história, ela é importante ser contada. Eu sei que você fala no tom de brincadeira. Mas eu acho que é importante um documentário, um livro, o que seja. Porque ali você vai criar conexão. E vão ter pessoas olhando pra sua história e falando. Ai, parece com a minha. Eu também consigo. Eu também posso. Eu também vou ser. Ali você cria a identidade. Você cria uma conexão com pessoas que você nem imagina. Exatamente. Às vezes, a gente fala umas coisas que a gente nem pensa na repercussão que tem na vida do outro. As coisas que acontecem, sabe, Maria Laura? Na minha vida e na vida daqueles que reconhecem essa grandeza de Deus, ela nunca é sobre ela. Ela é sempre sobre o propósito. Deus pega a sua história. Até os nossos fracassos, eles têm um potencial em Deus. Entendeu? Até o nosso fracasso. Nas mãos de Deus, tem um potencial. Então, nunca é só sobre você. Deus é um Deus geracional. É sempre sobre você atingir mais pessoas. É sempre sobre ele. Ele multiplica. Ele só multiplica. Ele só multiplica. Ele não faz nada além. Porque, assim, você foi para poder pagar a mensalidade de sua filha em cima de um palco, sem saber o que ia falar. E na hora que você ia falar, a galinha botou um ovo e ali veio um estalo. Viu ali como é só a tua... Agora, me diga, que loucura, né? Tu podia ter pego qualquer galinha. Tu pegou uma galinha que botou um ovo na hora que estava... Galinha, a galinha, né? Porque era emprestada. E eu me identifico muito contigo no sentido de sermos pessoas cômicas, engraçadas. Para algumas ainda, pessoas na nossa sociedade, meio que invalida as nossas coisas. E eu acho que, independente de onde você estiver trabalhando, se você tem esse lado cômico, leve ele. Leve ele para o seu trabalho. Leve ele para dentro da família. Leve ele para dentro de casa. Porque ele é necessário. Ele, às vezes, uma brincadeira que você tira com alguém, só uma piadinha que você faz, às vezes muda. Muda, dá uma chavezinha. Você está em uma reunião chata e alguém vem com uma brincadeira. É diferente. Conecta. Você cria ali um feeling. E se deu, lhe deu esse poder, lhe deu por um motivo. Mas eu acho que quando você escuta e você se encontra na sua profissão, você se encontra no seu propósito, você vê ali o seu caminho, é muito diferente. A verdade é que o nosso trabalho, ele não precisa ser um fardo. Entendeu? É isso que eu estou tentando falar. O nosso trabalho... Poxa, você não come dali? Então, por que você tem que ir chato? Você tem dia que você está contando de matar a pessoa. Claro. É normal. Eu quero puxar o pescoço do padre Araújo como quem puxa o pescoço da galinha. Mas é não obrigado você fazer. Você não é o que você sente. Você é o que você decide. Entendeu? Então, assim, não precisa você sair de casa, porque tem gente que ir trabalhar uma tortura. Porque ela não está cumprindo o propósito. Ela está em uma área que ela não está feliz, que ela não está bem. Que ela não se sente. Então, eu acho muito bom fazer o que eu faço. Para mim, não é algo que me dói. Tanto faz ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Se você me acordar, eu não tenho esse problema. Qualquer hora que chamar, meu nome é pronta. Entendeu? Até porque é muito bom trabalhar nessa casa de doido aqui. É, mulher que tem doido. Embora, né, a gente tenha, assim, uns empates. Às vezes, alguém pergunta para mim, Daiana, no padre Araújo, aquelas brigas são de verdade que tem no mundo? Eu digo, cada uma é totalmente real. A gente briga mesmo. Briga real. Só que o que é que acontece, né? Eu gosto muito de... Eu respeito muito o profissional que o padre é. Primeiro, pela acolhida. Ele não teve medo. Muitas vezes, trabalhar em televisão pode gerar insegurança em alguém. Ah, está chegando alguém e tal, vai comer minha boia. Vai tomar meu lugar. Vai tomar meu lugar. Porque, às vezes, como é algo que mexe com o ego, com a imagem, a gente precisa ter esse cuidado. E algumas pessoas se sentem inseguras. E eu nunca tive esse problema com o padre. Né? No começo da conversa, logo, ele veio dizer assim, Olha! No programa ao vivo. Tu chegou agora? Qualquer coisa, eu vou lá na mesa do Urias. Ao vivo. Eu digo, pode ir, meu amor. Cheguei aqui pesando 90 quilos, já comia. Tá pensando que eu tenho medo? Eu não tenho, não. E ela, ela é louca. Ela é louca. Deixa ela que ela é louca. Então, ali já deu a nossa briga. Já deu a liga também, né? Só que, assim, quando termina o programa, a gente zera a trend. Eu entendo que há momentos que eu passo do limite, eu vou lá e digo, meu irmão, me perdoe. Eu não deveria ter dito isso. Como muitas vezes ele já chegou para mim também e já falou. Amada, com perdão de Jesus, me perdoe. Ele pede perdão assim. Com perdão de Jesus, me perdoe. E a gente, quando termina o programa, no outro dia, a gente está junto e zerou a trend. Esquece, não. Nada de remexer. Novo dia, um novo programa, um novo trabalho. A gente entrega o nosso melhor. E a gente tem, sim, uma audiência estourada. E pessoas cativas. O Honda tem um alcance, o computador trava de mensagem. E as pessoas repetem as vinhetas. O que passa na cabeça dela? As vinhetas que a gente coloca, as falas que a gente diz, repete os bordões. E eu amo muito tudo isso. É muito gratificante. Eu nasci para fazer isso mesmo, mungango. Eu nasci para ir para isso. Eu nasci para fazer mungango. E gosto. E não tem nada, não. Se não for na televisão, vai ser vendendo água no sinal, é fazer mungango. É no Instagram. Eu aceitei a minha identidade. É a tua missão. É um traço meu. Então, o humor está aqui e ele vai sair pelos meus poros. E isso incomoda, às vezes, as pessoas. Sabia que eu também vivi essa parte de ser extremamente criticada? Porque tinha um dia que eu estava de periguete no programa. Então, eu ouvi de pessoas que eu tinha muito respeito, chegar para mim e dizer, Ana, alguém falou mal de ti. E alguém dizer, olha, essa menina nunca quis prestar. Toda vida ela quis ser isso aí. Essa menina nunca quis prestar. Agora está aí na televisão, fazendo essas coisas. Nunca quis prestar. Mas isso, sempre que alguém tem esse tipo de comentário, eu sempre falo. Que fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você. E, às vezes, você faz um comentário desse e você nem sabe o que a pessoa viveu. A repercussão. Para chegar além. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? Existe uma vida, quando você está falando de alguém, existe uma vida lá atrás daquela pessoa que você está falando. E existem traumas, existem várias. São N situações que existem na hora que você faz. Às vezes, é um comentário tão pequeno que você nem julga ser maldoso. Desnecessário, às vezes, né? E você nem vê ali. E aí, eu vivi essa fase também. As pessoas diziam que eu era louca. Normal. Eu comecei na porta das lojas lá na minha cidade, de palhacinha, né? Então, assim, eu fui cuspida. As pessoas passaram e cuspir em mim. Eu vivi essa experiência. Mas, mais uma vez, eu entendi. Pode me cuspir, mas quando eu sair daqui, eu tenho dinheiro de comprar o leite da minha filha. Eu não importo. Você tinha ali um pão de cusp, mas quando eu sair, me pagou o leite, a comida. Está lá, tudo lá em casa. Minha amistinha pequenininha, só esperando de comezinha, eu indo lá. Pronto. Provisão. Quem quiser. Olha, sabe, Maria Laura, não existe coisa melhor do que você ser desprendido. É mesmo. Ô, negócio bom. Aquele botão. Essa hora, não, não pode falar a palavra. É o botão do pê. Você ser desprendido. Eu aprendi isso também em Deus. Ser desprendido, assim, no aspecto de... Ai, você é muito talentosa, uma grande mulher, deveria ter um programa só para você. Entra aqui, está aqui. Não é sobre isso. É só um meio para um fim. Ah, você é péssima. Não gosto, você deveria ser demitida, porque a gente tem os haters, né? Óbvio. Acho você ridícula. Você vestida, essa moça vestida desse jeito, parecendo isso, 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 isso e aquilo. Entra por aqui, entra por aqui. Você precisa ter um filtro. Nem sempre os elogios, eles são bons. Não, às vezes são elogios que não são elogios. Que é ali com um finalzinho de... Sabe, de manipulação, de querer saber. E existem muitos. Ah, mulher. Então, assim, não sei. Tenha foco. Entenda quem você é em Deus. Se você souber quem você é em Deus, você... Deixa tudo, tudo, nada mais importa. Mas nem sempre foi assim. Houve um momento que isso me doía demais. Eu digo, ô senhor, isso me dói tanto. Poxa, ninguém sabe que eu tenho duas filhas para sustentar. Ninguém vem aqui botar comida na minha porta. Nem pagar um sapato de um menino. Nem, entendeu? Ninguém vê isso. Aí vê o que eu estou interpretando, que às vezes as pessoas não sabem separar. Ah, eu sou uma atriz. Inclusive, tenho muito orgulho, viu? Aqui na Rede Meu Norte, minha carteira é assinada como atriz, humorista. E isso, para mim, é um orgulho. Porque na nossa região, onde muitas vezes uma área como essa não é levada em consideração. Nós não temos tantos artistas, né? Precisamos ter mais mulheres, mais pessoas fazendo humor, cantando. Porque é algo tão bom, tão maravilhoso, profissões dignas. Então, eu quero falar para esses profissionais. Sua profissão é digna, respeitosa. Não vá dar ouvido a esses cão que vem lhe atentar. Só pode ser o cão. Porque uma pessoa que vem dizer que a outra está lá trabalhando para dar de comer à sua família. É isso aí, é como eu disse, fazer se falar mais da pessoa. Às vezes ela queria estar no teu lugar. Às vezes ela queria estar ali. E nunca teve a coragem de dar a cara a tapa. Como você deu. Receber cuspe para poder chegar onde você chegou. Porque ninguém olha o hoje. Ou ninguém olha o ontem. Eles só olham o hoje. Exatamente. Não vê tudo que você percorreu. E olha, mulher, foi um caminho tão longo. Foi um caminho necessário. Foi um caminho de libertação. Foi um caminho de ver, de olhar para mim, de ver quem realmente eu sou. Eu não vi muita coisinha boa, não. Eu fui tratada nesse caminho, entendeu? Para parecer com o meu pai que me criou. E foi um caminho necessário. Eu só posso te dizer isso. Eu vivi, da barriga da minha mãe até hoje, tudo o que eu precisava viver para me tornar quem eu sou. Eu amo ser liberta. Não estou falando de plenitude. Eu sou a própria santa, coloca a coroa na minha cabeça. Eu não estou falando disso. Mas aquilo que eu já alcancei, aquilo que eu já consegui alcançar, eu sou muito feliz. Entenda que eu ainda preciso romper em muitas coisas. Mas aquilo que eu já conquistei, é muito bom ser liberta. Muito bom. Naena, eu queria aqui te agradecer. Queria poder passar aqui duas horas conversando contigo. Porque eu acho que você tem muito a acrescentar. Tem muita gente que vai se sentir acolhida por essa nossa conversa. Então, como eu já disse, escreva esse livro. Faça esse documentário. A sua história é linda. A sua história é uma história de Deus. Você sente Deus conversando com você. Você é uma mulher gigante. Apesar de pecuninha. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu estou convidando algumas pessoas aqui da Meio Norte. Que eu sei que tem uma história que precisa ser contada. Que existe alguém por trás dessa pessoa que aparece na câmera. Porque a gente vê na televisão esses personagens. E a gente não sabe a história deles por trás. O que fez eles chegarem aqui. E a Nayana é uma dessas. A Piau e a Lina é uma dessas pessoas. E muito obrigada por ter aceitado. Espero que tenha gostado. Eu que agradeço o convite tão gentil. E eu entendo que, como você falou, Deus não une pessoas. Deus une propósitos. E que esse programa, que essa palavra, que esse testemunho de vida, ele possa alcançar pessoas. E que elas entendam que há um lugar de cura para elas também. Que há um lugar de restauração. Que há uma nova etapa. Só que eu agradeço. Então é isso, galera. Muito obrigada. Esse foi mais um Pode da Malau. Não se esqueça. Toda sexta-feira, às 20 horas, na boa. Ou então, no Meio Norte Mais, no canal do YouTube. Um beijo da Malau. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho